E aí galera do canal, beleza? Mais uma partidinha aqui de 15 minutos com 5 de acréspio, um lixés. Vamos jogar contra o Frank Killer, uau, Frank Killer dos Camarões. Jogar uma E4, olha a francesa. Contra a francesa aqui então, a gente tem várias possibilidades, né? Defesa francesa mesmo, a linha principal com D4, também dá pra jogar D3 aqui, tentando ir no ataque índio do rei, bastante popular recentemente. Dá pra jogar Shigorin também, com dama E2, opa, dama E2 aqui, muito menos jogada, mas existe, chamada variante Shigorin da francesa. Dá pra jogar também cavalo C3, só defendendo o peão. Cavalo F3, também jogado. F4, dá pra jogar, é uma variante que eu não lembro o nome, mas também existe. E também E5, né? E5 aqui, que é um ataque que eu também não lembro o nome. Outras coisas como C4 aqui, ou ainda B3, também são todas variantes muito menos jogáveis, mas quem joga a francesa precisa saber que existe. É o jogar principal variante, que é D4. Normalmente se responde com D5, né? Entrando na principal, variante principal, mas vocês podem ver também na vida de vocês bastante A6 ou ainda D6. D6 existe. São sistemas possíveis. Não lembram também o nome de nenhuma dessas outras variantes. Mas o nosso amigo Fian Killer deve jogar D5, como ele jogou, entrando nas variantes principais da francesa. Então agora a gente tem pelo menos seis variantes aqui. A variante Paulsen, com cavalo C3. E5, com cavalo D2, que é o que eu costumo jogar. E5, a variante do avanço, talvez a mais popular. A variante de trocas, né? E toma D. Bispo E3, também jogado. É a variante Alapim, mas eu não gosto muito. E também, bispo D3 aqui, né? Pra recapturar. Essa variante tem um nome mais complicado, eu não lembro. Então aqui, eu acho que vou jogar Tavos, que é a que eu mais gosto. Mas a principal continua sendo a grande do avanço ou ainda a Paulsen. Bom, é o lance mais jogado, né? C5. E aqui, eu acho que a gente só tem uma opção, né? E toma D. Eu, pelo menos, jogo essa. Se fosse indicar pra vocês, né? O que mais se poderia jogar nessa posição... Talvez... Cavalo F3. Cavalo F3 é bom. Bastante jogar. E C3. E C3. Também é... Também é interessante. Mas eu vou jogar... E toma D5. Que dá... Continuação a... A linha principal da variante que eu tô jogando da tarde. Tem um E toma D5 aí. Segue com E toma D5. Também daria pra tomar de dama. Se tu quisesse tomar de dama aqui, né? Pra manter... A estrutura de peões mais... 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 Simples. Mais organizada. Também é uma variante possível. E aqui a gente continua a nossa variante. Agora com o cavalo F3. Tudo... Tudo teoria. Até aqui. Até aqui a teoria. Se ele continuar a teoria, ele vai jogar cavalo C6. E aqui é o final da teoria. Até aqui eu sei. Depois disso... Não lembro... Preciso confessar que eu não lembro... Muito bem... O que... Que se joga. Mas... Tem alguns lances óbvios, né? A gente quer rocar curto. Então a gente desenvolve o bispo. Aqui. De repente... É inferior... A esse. Esse aqui é o que eu lembro. Esse aqui eu não tenho certeza se é... Deve ser correto. Mas... Esse aqui eu sei que é garantido. Tá também... Pra gente tentar... Isolar esse peão. Né? D toma C. Bispo toma o peão. Dei jogar em cima desse peão aí. Todas as variantes... Interessantíssimas. E cada uma com suas... Particularidades. Acho que é mais interessante... Em termos didáticos... Isolar esse peão aqui. E tentar... Mostrar formas de explorar... Esse peão... Central isolado. Primeiro vamos... Afastar esse bispo. E agora vamos ver onde é que a gente vai jogar o nosso bispo. Aqui. Aqui. Aqui interfere na... Na visão da dama. Então acho que aqui não é tão bom. Mas... É só... Teoria. Deve ser correto. Teoria não. É só especulação minha. Porque aqui ele não faz muito, né? Toma, toma e... E agora o peão não está mais isolado. Acho que aqui também... Não é tão bom. Agora eu estou começando a gostar desse aqui. Bom. Vamos ver aonde vamos botar. De repente... Desenvolvo esse antes. Acho que aqui... Só ajuda o desenvolvimento, né? Então... Não é bom. É... Vou retardar um pouquinho, eu acho. Para poder jogar esse... Não. Rock em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a segurança do rei. Vou jogar esse lance aqui. Por mais que interfira na visão da dama, eu acho que... Com certeza aqui ele está jogando muito mais... Que se estivesse aqui, né? Bloqueado pelo cavalo. Então... Ganhamos algum controle de casas com o bispo em... D3. Ele também vai rocar. Agora está na hora de desenvolver esse bispo aqui. Nosso jogo está correto por enquanto. Se ele não rocar, vai ter alguns problemas aqui. Tá. Então agora bispo. Bom... Novamente, né? O bispo aqui... Está jogando menos do que estivesse aqui. Porque aqui ele tem... Muito mais casas, né? Que ele está controlando. Então vamos jogar ele aqui. Mas a gente, né? A tendência inicial é jogar... Jogar... G5 para, né? Cravar o cavalo e tal. Mas... Tem uma desvantagem que reduz muito o alcance do bispo. Tem menos jogo. Então o adversário pode explorar as casas vazias mais rápido. Bom, agora a gente tem que ter algum plano, né? O jogo dele está correto. Todas as peças estão... Não tem uma peça que não está defendida. Então esse peão aqui é o que a gente tem que começar a explorar. É o peão fraco dele. Então a dama aqui já exerce alguma pressão. Agora a gente tem que trazer alguma outra peça... Para ajudar. Outra coisa é... De repente a gente pensa em avançar esse peão, né? Então a gente teria que tomar conta dessa casa aqui com alguma coisa como C3. C3 é interessante. Dominar essa coluna também é importante. Então... Torre é 1. Quem sabe? Outra coisa é... Jogar o cavalo em... D4, né? Tirando um pouco do controle dele dessa casa, né? E se tomar a gente... A gente que domina daí com o nosso cavalo. Essa casa aqui a gente está... Controlando muito bem. E ainda se a gente jogar C3... Garante de vez. Essa casa é importantíssima. Então nós temos que se preocupar com essa casa aqui. Com o domínio da fileira. Eu acho que... E depois, né? Também criar algum plano. Mais específico, né? Por enquanto nossos planos são estratégicos. De domínio do centro do tabuleiro e das colunas. Vou botar essa torre e jogar. Antes de jogar a cavalo aqui. Ou o peão, né? Porque ela... Simplesmente não está jogando. Essa torre aqui também não está. Então, primeiro eu vou botar nossas peças que estão menos jogando para atuar. Depois disso a gente começa a explorar. Às vezes a gente erra nisso, né? A gente começa a atacar antes de desenvolver as nossas peças. E daí a gente... Acaba numa posição inferior. Porque a gente não está suficientemente preparado para o ataque. Bom, atacou o nosso bispo. Aqui não dá, por causa do cavalo. E se eu jogar esse? Será que tem algum problema? Acho que sim, né? Porque se ele joga esse, só volta. Então... Não temos nenhum progresso. Jogando ele ali. Aqui ou aqui? Opa! Cliquei sem querer. Ainda não tinha tomado uma decisão. Bom, agora foi. Essa casa aqui é um problema, né? Ele está batendo aqui. Logo, ele tem cavalo aqui. Atacando o meu bispo. E essa casa aqui. De repente, ele tem dama aqui, né? Triplicando suas forças. Então... Acho que eu preciso tomar algum cuidado com H2. É uma forma dele me atacar. No mais, minhas peças estão bem protegidas. Meu rei está... Está salvo. Estrutura de peões está correta. Mas, ao mesmo tempo, o jogo está igualado, né? O cavalo dele está... Está no meu campo. Peão dele está... Defendido. Dominando o centro. Ele tem a intenção, então, de avançar. De repente, atacar meu cavalo. Mas isso aqui precisa ser melhor preparado, né? Agora ele não vai fazer isso. Eu vou jogar C3 logo. Para poder tirar essas peças, né? Dessa preocupação aqui de proteger essa casa. Porque ele vai querer avançar esse peão. E também para expulsar esse cavalo. Vou recuar ele. E depois... Depois disso, agora só faltam nossos planos de explorar... D4. E desenvolver essa torre também. Mas eu vou desenvolver ela depois que eu mexer a dama. Porque eu quero colocar ela em D1. Então, agora a gente vai para... Para o centro. Vamos para o centro. A gente quer dominar essa casa aqui. Nada melhor do que colocar uma peça. Então, eu jogo esse cavalo ou esse cavalo. Acho que esse cavalo não pode sair daqui por causa da defesa dessa casa, né? Então, tem que ser isso. Tomou. Tá. Então, agora a gente toma de... Dama? Não. Nunca é bom tomar de dama, né? Bispo. E vamos lá. Caitlyn. E aí vai? E aqui. E aí? Bom, eu não vejo nada imediato, só ele melhorou a posição do cavalo, agora vai ser bem difícil eu tirar esse cavalo daqui, isso é uma coisa que aconteceu, e se eu tentar expulsar esse cavalo assim, ele vai começar a explorar aqui, então também tem que tomar esse cuidado. Incomoda esse lance, é chato, vamos lá, eu acho que vou jogar aqui para me livrar desse cavalo, que eu defendo, que não tem problema, eu sei me defender, se ele tomar só tem dama, então já vou deixar o pré-movimento pronto. Claro que ele não precisa tomar, ele só defende ou recua, mas de qualquer forma nos livramos do problema cavalo. Ok. Conseguimos fazê-lo recuar, só um ganho. Agora vou melhorar esse bispo aqui, atacando aqui e dominando a coluna. nosso par de bispos está funcionando bem aqui. Agora é só trazer a dama para a ala do rei, nossa torre também e depois trazer a outra. já vamos começar a atacar. Então vejam, o centro está dominado, a única casa que a gente não tem é essa. O bispo não pode avançar porque a gente tem uma peça na frente. A coluna aberta é toda nossa. Esse bispo aqui se mostrou muito inútil, ele reposicionou o bispo dele. Bom, eu quero levar minha dama para essa ala aqui, né? Eu quero jogá-la aqui, quero jogá-la aqui, quero jogá-la aqui e atacar aqui aproveitando meus bispos. Só que eu não posso fazer isso por causa desse cavalo, que está dominando todas as casas da dama. Então eu vou trocar o meu bispo pelo cavalo dele, por mais que isso seja o ideal. Eu consigo jogar a dama aqui pelo menos, porque aqui não dá por causa do bispo e aqui não vai dar por causa da dama. Então, agora eu consigo trazer a dama para cá. E agora, de repente eu forço alguma fraqueza, né? Porque eu estou ameaçando mate nessa casa aqui. Então ele vai ter que jogar esse. Cai aqui daí. Opa, cai esse peão. Atacando aqui. Então essa sequência aí é toda forçada. O problema é que agora a gente tem uma fraqueza aqui, né? Esse cavalo está desprotegido. Pode nos atacar. E se eu tomar aqui, daí também aqui fica desprotegido. Essas peças aqui já se toma algum cuidado. Ele vai mexer a torre eu acho, provavelmente. Não sei mais o que daria para fazer. A gente já tem ideias como o cavalo aqui. Atacando a dama. E de repente já vindo para cá. Olha só. Defendeu bem. Defendeu bem. O problema é que cai aqui, né? Está desprotegido agora. Foi um pequeno erro. Ainda ganha peça, né? Ganhei esse aqui. Não foi um erro então. Bom, eu quero deixar a dama na aula do rei. Aqui não tem jogo, né? O jogo está para cá. Então aqui não dá, aqui não dá. A única jogada possível é essa. Além disso, né? Eu defendo o bispo. Então, foi um erro sim. Entregou o bispo mesmo. Não tinha percebido o que aqui defendia. Bom, acho que agora não tenho o que fazer. Está muita desvantagem. Peça a menos. E peão a menos. Se fosse avaliar, né? Só olhando a posição. Menos um ponto do peão. Menos três pontos da peça. Quatro. E mais um ponto, eu diria, pela minha atividade das peças, né? Que estão jogando muito. Ocupando todo o tabuleiro. Só essa torre aqui que não está jogando ainda, né? Segui nossa ideia de antes. Atacar a dama. Começar a tentar trazer para cá. Explorar aqui. De repente trazer a dama aqui. Só que eu só consigo jogar a dama aqui depois que a dama sair daqui. E aqui, meu cavalo está perigosíssimo, né? Ele tirando a dama, dependendo se protege essa casa aqui, eu tenho um duplo. Então a única forma de eu perder esse jogo é no tempo. No tempo. Bom, aqui não dá para jogar. Porque ele toma de torre, eu tomo, ele toma o meu bispo. Então isso aqui já é impossível. Esse aqui... É... Aqui tem um monte de coisa, né? Tem que tomar cuidado. Vamos ver aqui. Trazer a torre para o jogo. Vamos ver. Agora nossas peças todas estão jogando. E esse bispo precisava de defesa. Então, acho que a nossa jogada, se não foi a melhor, foi a correta. Bispo atacando o cavalo. Não posso jogar esse, né? Porque ele tá atacando aqui. Então isso aqui não é bom. Não é o tempo. Se eu jogar esse... Toma... É. Acho que o único jeito é esse aqui, né? Defender. Esse aqui eu não vi a sequência, se era boa ou não. Dois minutos. Dá pra ganhar. Tá complicando. Tá complicando a posição, o nosso Fiankiller. Camarões. Dar 15 segundos. Não. Vamos ver da perspectiva dele. Essa torre não tá jogando. Torre é oito, de repente. Torre é oito, de repente. Olha só. Dama H4. Dama H4. Torre aqui, né? Agora acho que eu ganhei a torre. Tem o cheque aqui. Ele volta e eu ganho a torre. Isso aí. Um pouquinho mais de qualidade. Nunca te protejam suas peças. Deixem elas seguras. Senão vocês levam táticos. Terribles. Torre. Torre d8. Torre d8. Atacando dama, bispo. Tudo. Será que eu mantenho a dama no ataque? Quero perder meu bispo. Quero manter ela aqui. Mantendo essa diagonal aqui. Acho que agora eu levo esse aqui, né? Temos problemas em A2 daí. Olha só. Tomou o bispo. Tomou o bispo. Se ele trocar tudo, eu tô melhor, né? Onde é que vai botar a torre agora? Vai esconder aqui? Aqui? É. Escondeu a torre pra não ficar aí. Mas agora eu tenho a sétima fileira, né? Tá. Posso jogar aqui. Ou posso tentar trocar dama. Não. Dominar a sétima fileira é melhor. Atacando aqui. Atacando aqui. Logo a gente bota outra torre ali. A dama ali. Cuidar pra não levar um gavetão aqui, né? Sempre. Tomar esse cuidado. Que triste é, né? Levar um gavetão. Por exemplo, aqui ele teria um lance como dama F5 atacando a torre. E daí eu jogo esse aqui e ele... É, não... Não teria o gavetão que volta a dama. Mas daí caiu uns peões. Será que só todo mundo? Não pode estar ruim. Vou coletar uns peões. Torre. Tentar jogar esse. Manter as torres defendidas. Daí eu consigo jogar mais com a dama. Tentar... Criar alguma coisa. Esse lance provavelmente é ruim. Não deve ser o melhor, mas por causa do tempo eu estou jogando um pouco assim, tá? Atacando aqui, aqui e aqui. É, ele já tem ideias aqui, né? Batendo nesse peão. É chato. Não dá pra defender a distância, eu acho. Defende. Defende o peão de F2. Bom, aqui eu vou ameaçar esse aqui agora, tá? Se ele mexer essa torre. Pra tomar aqui... Aqui não dá. Vou tentar fazer ele lá. Olha só. Será que começa a avançar esse peão aqui? É uma ideia. Será que eu sacrifico aqui? Vamos lançar esse peão. Isso aqui deve estar certo, mas... Depois da sequência seria dama-cheque e tentar... Prender o rei no canto. Só que eu não vejo a sequência inteira, né? Então, por isso eu não vou jogar. Vamos virar dama, que é mais garantido. Aqui não tem, né? Como tomar. Tá defendido. Por isso esse lance... Torre 7. Será que tem como parar o peão? Olha só, tá... Tentando me dar mate. Temos que defender a torre. Que não pode tomar por causa da gravada. Olha só. Tentando me dar mate. Isso não pode acontecer. Toma, toma mate. Não tinha escapatória. Bom, agora ele tá... Com muitos problemas, né? Cheque. E agora tem um cheque aqui. E deve ter mate aonde... Aqui é mate? Deixa eu ver se é. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui é mate. Será que só tem esse? Acho que tem. Muito bem. Cheque mate no Fian Killer. Eu adoro do Camarões. É, foi uma partida interessante. Vamos ver como é que tava na análise. Acho que no começo eu fui jogar correto. Depois cometei algumas imprecisões. Tá. Engine. Tá. Toma, toma. Toma. Tomar aqui é uma... Essa variante aqui eu acho que ele não vai dar, quer ver? Ele prefere esse aqui. Tudo bem. Eu não prefiro. Prefiro esse. Toma, toma. Hum, aqui é a melhor. Olha aí, ó. Isso tá certo. Para bispo é 3 mesmo. Lânguas. Dama. Bom. Sempre o computador acerto, né? Talvez o dominar colunário. Oscila. C3 já. Hum, aqui ou aqui. Nossa. De onde é que eu joguei? Não joguei. Ele queria que eu jogasse. Bom, vamos lá. Tá. Também não joguei. Mas tudo bem. As ideias estavam certas. Ah, aqui foi um erro. De 0,6 a gente foi... 0,2. É melhor de cavalo. Tô preocupado aqui, né? Mas não tem o que fazer imediatamente, né? Supor que ele jogue esse. Dá, claro. Óbvio. Posso abrir o reino. Não tem como tirar a dama para atacar aqui. Não me tem conta disso. Vamos ver. Vamos ver. E aqui foi o erro decisivo, né? Quando caiu a peça. E aí, partiu daqui. Acho que a gente jogou de forma correta. Vou só passar para ver se a gente perdeu alguma coisa. Tá com a dama. Ah, claro. Nem vi esse. Hum, também era melhor aqui, né? Com a mesma ideia de defender. Mas ainda mantinha o ataque. Aqui era... Tomar mesmo era a melhor jogada. Acho que pudesse ter outra coisa. É, né? Acabou ficando fraca. Já dava para tomar aqui. Ah, é aquela sequência lá. Toma, toma. Aqui. Pensei em jogar aqui. Nossa. É difícil de calcular, né? Não dá para tomar. Aqui, ó. Então, tem que avançar. Aqui. Então, tá, galera. Acho que aqui tá bom, né? É uma partida... Cheia de ideias. Acho que não foi uma partida inútil. Acho que dá para aprender algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem algum comentário dizendo isso, né? Se gostaram ou não. Se viram outras coisas aí que eu e a Enginy não vimos. E até o próximo vídeo.